No ano passado foram feitas mais de 37 mil denúncias de maus tratos contra idosos, segundo dados do Disque 100. O programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável do governo federal busca reverter esse cenário por meio da autonomia e independência. Os anos passam, os cabelos vão ficando prateados e as mãos já não tem tanta agilidade e firmeza como antes. Entre os principais tipos de violência cometidos contra os idosos está uma negligência, o abuso financeiro, que é quando a pessoa toma o dinheiro do idoso, a psicológica, que são xingamentos e humilhações e a física. Muitas vezes uma mesma vítima acaba sofrendo todas essas violações. Em 2018, o Disque 100 recebeu 37.454 denúncias de violações contra a pessoa idosa. Os números representam um aumento de 13% em relação ao ano anterior. Quase 53% das violações foram cometidas pelos filhos seguido dos netos. As maiores vítimas são as mulheres e a maioria dos casos de maus tratos ocorre dentro de casa. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou um programa para possibilitar a inclusão do idoso na comunidade e na família, a partir de cursos de informática, educação financeira e também da conscientização sobre seus direitos. Isso realmente auxilia na cognição, ajuda na memória, ajuda na coordenação motora, que são pessoas que têm realmente uma grande dificuldade já. Eu não sei mexer em computador, então eu quero aprender para fazer as minhas coisas independente dos outros. Mandar uma mensagem, pagar uma conta, saber o que está acontecendo no mundo. Eu não sei mexer em computador, mas eu quero aprender para fazer as minhas coisas independente dos outros.